Olá galera, tudo bem? Ah, foi o exame da Fabiola e foi lá no laboratório dela. Sério? Nós tava falando quando é que você ia lavar a Fabiola e fazer o exame? Tô aqui na aula. Mas foi ou não o exame dela? Vamos lá. E daí como é o exame que você ia fazer? Calante. Oi André. O nome é Fabiola e seu pai é o depósito. Eu vou lembrar que é a sua neta. Aham, tem o exame da Fabiola que é pra fora, foi exame fora do SUS. Olha lá, porque eles fazem do SUS também. Aham, quer dizer, ele é a nossa mãe. Vai. Olha! A Anissa... A Anissa... A Anissa... A Anissa... A Anissa tava cuidando a Anitta, que achei de nota, daí eu entrei. Que ela me chamou lá. Daí a outra me dá uma ali. Então, uma delas vizinha que aqui tá só. Vou mostrar pra vocês... Outra... Olha aqui. Vou mostrar uma café. Vou misturar. Eu vou comprar a calazinha de postiça, cara. Olha aí, eu tô mentindo aqui, assim. Com ovo, mamãe. Desce. Se eu for aí pra viajar os universais, o que teve lá? Calma, gente, calma, calma. Eu tô aqui, tá ligado. Eu tô aqui, tá ligado, tá ligado. Eu tava aqui, ó, que aceitada. Aqui. Tu-ti-tu-ti-tu-ti. Tu-ti-tu-ti. Você quer saber o que eu tô fazendo barulho tanto na TV, né? Na minha vó, tá aqui na minha vó, né? Não é nada? Não é, Gobi? Gobi! Que? Sim, sim, sim! Ela já pintou a unha na sensação e ficou bonita! Ela já pintou a unha na sensação e ficou bonita! Ela já pintou a unha na sensação e ficou bonita! E se você não é inscrito no canal, se inscreva! E já ative o sininho da notificação! Ative o sininho da notificação! Vai ser em outubro? Vou mostrar uma coisa pra vocês! Ó, curta! Viu? Eu vou subir aqui, né? Isso aqui é o tipo de bloco, né? Minha mãe tá ali, né? Ó, mãe! Vai! Fica de cara que eles estão com uma flor de chá. Mãe, vai fazer? Vai! Dezói! Pessoal! Olha, meu cabelo de olho parecem do meu bem! Dezói! O primeiro domingo tem o dia 1 e o dia 8 e tem o pior que eu não recebi. Dezói! Pessoal, projeito.